Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, vim trazer um teste pra vocês em Dark Souls 3. Rodando aí então HD gráfico, juntamento de recuperação, que tá aí na descrição do vídeo pra quem tiver alguma dúvida. E vamos lá galera, é o seguinte, um jogo bastante pedido por vocês também de a gente trazer um teste. Galera, eu ainda não abri o jogo ainda, coloquei a liguinha Intel agora e vou tá abrindo com vocês. Vou deixar na descrição padrão e na qualidade geral no baixa, viu galera? Que é o mínimo aqui que o jogo propõe. E vamos ver como é que vai ficar nessa resolução. Se não ficar bom a gente muda, muda até ficar bom. E vou tá comentando diversas coisas legais aí pra vocês tá abordando aí, tirando dúvidas sobre a entalga desse jogo. Como vocês podem ver, tá subindo a quantidade de RAM e de VRAM também galera. Não vai não galera. Ah, não vai não galera. Olha isso, só o lag. Olha isso galera, vamos tentar aqui. Vixi, sem chance galera. Vamos tentar diminuir aqui a resolução pra ver se o jogo vai rodar. Ah, eu sei que o HD também era de esperar né galera. Que ia ter um BOzinho aí né. Ai cara, o que eu fiz aqui velho? Pera aí, vixi. Ficou tudo zoado. Vou dar um pequeno corte. Bom galera, voltei aqui. Eu tive que dar uma mudada aqui no... Aqui no Aguardental HD. Aqui vou mostrar a qualidade. Que eu só mudei a resolução, não mudei mais nada. 800x600, que é a mínima pro jogo propõe. E na qualidade de baixo. Vamos ver se dá pra diminuir mais alguma coisa aqui. Acho que não. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Acho que é tudo no mínimo do mínimo né. Baixo, textura também. Baixo. Vamos lá, vamos ver o negócio do jogo pra rodar galera. Houve gente comentando que tava rodando de boa o jogo, que não sei o que. Tava sossegado. Aí galera, 20 frames. Com um gráfico bem modesto. Tem hora que dá 30, 36, que você olha pro lado e dá pra rodar. Aquela velha situação. Fiz o teste na 950, quando você olha pra essa fumaça, também deu uma queda na 950. Então quando você olha pra cá, a FPS dá uma subida de... Eu acho que em certos lugares não deve ficar bom como é esse lugar aqui. Mas em outros lugares deve ficar bastante legal. Deve ficar bastante bacana aí galera. Dá uma andada aí pra vocês verem. Galera, até dá pra jogar assim galera. Não tá ruim não, entendeu? Ah, vamos pegar uma visão te da hora aqui. Olha isso galera, que massa. Vou pegar uma visão aqui. Ai que doido velho. Essa parte não tinha vindo na GT 750 não. Olha isso cara, que louco. Bom galera, eu vou estar comentando com vocês sem gravar como é que ficou. E vou escrever ou na tela ou na descrição do vídeo, que vocês olhem aí depois. Talvez o MSFT Bunny consome bastante FPS gravando, né? E sem gravar, eu vou estar comentando com vocês. Foi no caso de Far Cry 3 que também teve esse problema. Eu desliguei o gravador. O FPS subiu pra 35, 40 FPS, entendeu? Então eu vou estar comentando aí como é que ficou sem gravar, viu galera? Vou dar mais um pouquinho aqui. Bom, eu falei assim galera, eu vou dar um pequeno corte e vou estar comentando com vocês como é que ficou sem gravar. Vou jogar mais um pedacinho aqui. Depois eu volto pra falar pra vocês como é que ficou, beleza? Aí fica melhor assim. Bom galera, é o seguinte, eu joguei um pouquinho aqui, ficou mantendo a casa dos 32, 33. Então ela deu 35 FPS, entendeu? Realmente o gravador ele tira um pouquinho a taxa de frames aí, viu galera? Então fica meio que... Dá uma queda boa de FPS em média de... Depende do lugar ou local que você olha, né? Depende do jeito que você olha assim, dá uma queda de... De 6 a 7 FPS, olha lá, tá vendo? E manteve aí na caixa dos 33, 35 FPS. Pelo menos essa parte aqui ficou jogável sem gravar, ficou bom. Entendeu? Pulei ele na qualidade mínima da minha. Lembrando que tem que entrar o HD 44 pra baixo, esse jogo que não vou recomendar, tem que ser dentro do HD 44. 0,0 pra 5, por exemplo, vou dar esse jogo com uma qualidade aí... Na taxa de frames boa, né? E pelo menos um processador com clock parecido com o meu, galera. Entendeu? Ou o IN5 aí, se for notebook, o IN5 de 2,6 GHz aí, deve ficar praticamente igual a minha configuração aí. Entendeu, galera? Bom, galera, eu ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtiu, tiraram a dúvida do jogo aí na Intel HD. Se curtiu, não se esqueça daquele like pra ajudar na divulgação aí. E se gostaram do trabalho aí, se inscrevam no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Foi! E... E...